Os familiares da idosa que desapareceu há um mês de um hospital em Lisboa organizaram esta tarde uma vigília em frente à Assembleia da República. A iniciativa foi acompanhada pelo repórter Diogo Ramalho. Faz amanhã precisamente um mês que esta idosa de 73 anos desapareceu depois de ter ido ao Hospital São Francisco Xavier em Lisboa e os familiares e amigos organizaram hoje uma vigília silenciosa aqui junto à Assembleia da República em Lisboa e comigo eu tenho um marido de Avelina Ferreira que esteve com ela no dia do desaparecimento. Boa noite Sr. Manuel. Como é que foi esse dia? A minha mulher teve, no dia 12, teve dois episódios de perda de sentidos. Ao segundo episódio eu chamei o 112. Foi encaminhada para o São Francisco Xavier, eu fui na ambulância, lá foi triada. Eu avisei, e está reportado no verbeto dos bombeiros que ela sofria de demência. Na triagem, voltei a referir que ela sofria de demência. Ela estava prostrada, estava prostrada. Ao transferirem da maca dos bombeiros para o hospital, voltei a repetir que ela sofria de demência. Mas segundo sei, o senhor estava na sala de espera? Não, 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 isto tudo na triagem. Isto tudo na triagem. Portanto, ainda antes? Ainda antes da sala de espera. Na triagem, eu revoltei, portanto, quando mudaram para a maca hospitalar, Reforçou? Reforcei. Portanto, e disseram-me então para eu aguardar na sala de espera a chamada. Foi isso que fizeram. À meio da tarde voltei a perguntar como é que era, disse que tinha médico atribuído, tinha pulseira amarela, estava aguardado ser vista. Mais tarde voltei a perguntar se podia, disse que não, que só podia, a partir das nove e meia da noite, que era quando os acompanhantes podiam chegar ao pé das pessoas e que tinha de pedir uma pulseira de acompanhante. Pedi essa pulseira. Quando cheguei à sala de observações, perguntei por ela, não estava, tinha saído. Foi a resposta que me deram. E qual é que foi a sua reação nessa altura? A pior possível. A pior possível. Foi de uma estufação enorme. Nunca pensei que uma pessoa que entrou por estrada no hospital e que terá recuperado algum sentido e que, segundo sei, ter lá um mudado da maca para um cadeirão, que ela teria pedido para ir à casa de banho, não fosse devidamente acompanhada. Tendo eu reforçado e estando no verbete e tendo eu facilitado também à bombeira, que ela me pediu, as prescrições de médicas que ela tinha. Portanto, foi tudo presente ao hospital. Passou-se um mês. Como é que têm sido estas últimas semanas? Muito, muito difíceis. Em casa sou um zombi, sozinho. Recorro-me muito à minha filha, quer dizer, vou ter com ela, estamos juntos, ela está de baixa, estamos a almoço, janto com ela, é sempre uma forma de mitigar a situação, porque eu não tenho outra, tenho alguns encontros com os amigos que fazem o favor de serem os meus amigos, me convido, é pá, vem almoçar, é a vida. No fundo está a fazer o possível para matar as saudades. E ando medicado. Ando medicado. Mas disse-me há pouco que, hoje, esta tarde, recebeu uma notificação para prestar declarações. Sim, sim. Recebi um telefonema de alguém, da parte da Procuradora do Campos da Justiça, a dizer que a Senhora Procuradora vai convocar a mim e a minha filha para sermos ouvidos por ela. Muito obrigado e boa sorte. Então, o testemunho do marido de Avelina Ferreira, idosa de 73 anos, que desapareceu no dia 12 de dezembro, sem deixar rastro, e que, desde esse dia, tanto os familiares como os amigos têm feito buscas em toda a zona do Restelo e também de Algés, Algés, mas ninguém sabe onde é que esta mulher poderá estar.